Um beijo, Amandinha! Em um duelo sem grandes emoções e com poucas chances de gol, o Corinthians empatou com o Botafogo em 0x0, vai precisar vencer o jogo de volta na Arena Itaquera, se quiser avançar para a semifinal. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Veja como foi. A primeira chance do jogo foi do Corinthians neste chute de Jadson, que passou por cima do gol de Neneca. A resposta do Botafogo veio no erro de Balbuena. Sorte do timão que Rafael Bastos demorou na finalização e Guilherme Arana chegou para travar na hora H. O time da casa tentou abrir o placar no chute de Pituca, mas a bola foi alta demais. No final do primeiro tempo, o Corinthians teve uma grande chance, primeiro com o Jô. E na sequência, com o Michael. Em ambos os lances, a defesa do Botafogo levou vantagem. Já no segundo tempo, o Botafogo levou perigo logo no comecinho. Felipe desviou de cabeça e Cássio fez a defesa no canto direito. O timão teve outra oportunidade, agora com o Romero, mas o chute do Paraguaio passou longe. E ficou assim. Botafogo, 0. Corinthians, também 0. Minha opinião é que a gente pode ser melhor, principalmente com a bola no pé. As chances que nós demos para o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, foi em cima de erros de saída nossa, precipitando no passe, ou muitas vezes tentando forçar por dentro, que é uma coisa que a gente não trabalha. Mas a gente tem muito para melhorar sim, vamos trabalhar para isso. 0 a 0 é um bom resultado, final de contas? Sim, vamos levar para casa agora, a gente veio para buscar mais, mas a gente sabe que dentro de casa a gente é forte, fazer um jogo lá de muito concentrado, muita atenção, para a gente conseguir a classificação lá. Se a gente tivesse ganho de 4 a 0 aqui, eu ia ter cuidado para o jogo. A gente tem que respeitar todo mundo, jogo a jogo, não pouco ninguém. Vai ser em conjunto com o departamento médico, com o departamento físico. Se algum jogador ficar fora, é porque realmente tem que ficar. É olhar jogo a jogo, trocar um pouquinho o chip agora, pensar na sul-americana, um campeonato que o Corinthians vai valorizar bastante, para depois a gente voltar no Paulista. O resultado foi ruim para o Corinthians, não. O quê? Não foi ruim. Para estar fora de casa é ruim quanto? Para decidir em casa, o apoio da torcida, uma vitória simples. O futebol do Corinthians, o resultado e essa camisa azul são ridículas. A camisa é bonita. Ridículas. A camisa é bonita. O uniforme do São Caetano, perdeu até personalidade o Corinthians. O uniforme do São Caetano, a bolinha... O senhor é um conservador. A bolinha do Barueri, entendeu? E o resultado medíocre, medíocre, o futebol que o Corinthians jogou. Acho que o Fábio Carilli não quis magoar os vizinhos dele ali, porque ele é de Sertãozinho e não quis magoar os vizinhos de Ribeirão. Ó, ridículo que o Corinthians fez. E outra coisa, ele não perdeu o jogo porque não marcaram o pênalti do Balbuena no Francis. Então, camisa ridícula, pênalti não marcado ridículo, e um futebolzinho ridículo. Agora, tem que enaltecer a falta de frescura do Carilli. Esse não é fresco. Acabou o jogo, ele tá lá dando coletiva, respeitando os profissionais. Diferentemente de um outro treinador aí, fresco pra caramba, que demora duas horas pra aparecer. É, ontem foi uma hora e meia, na verdade. Sobre, sobre o... Concordo com você que o futebol foi fraco, o pênalti também acho que existiu, também não existe nenhuma garantia que o cara ia acertar o pênalti, mas existiu. Agora, a camisa é linda. Tem que parar com essa história de que, ah, porque a camisa é diferente das tradições. Vamos perguntar pro coritiano, Pascoal, você gosta da camisa azul do Corinthians? Sem dúvida do Corinthians, tá tudo certo. É isso aí. E aí E aí E aí